Agora vá pra cadeia Não te quero mais, vá morar com Satanás Lá nas grazes do inferno Eu te dei tanto carinho, tu me deixaste sozinho E até me abandonaste Tudo isso perdoei, novamente te aceitei Outra vez não me amaste Mas estou arrependido de um dia ter sofrido Por uma mulher tão feia Você não merece amor O carinho que eu te dou é a chave da cadeia Agora vá pra cadeia Eu não quero mais te ver É a polícia te levando Eu aqui fico zombando do teu jeito de viver Agora vá pra cadeia Porque o mundo é moderno Já que eu não te quero mais Vá morar com Satanás Lá nas grazes do inferno Eu te dei tanto carinho, tu me deixaste sozinho E até me abandonaste Tudo isso perdoei Tudo isso perdoei Novamente te aceitei Outra vez não me amaste Mas estou arrependido De um dia ter sofrido Por uma mulher tão feia Você não merece amor O carinho que eu te dou é a chave da cadeia Agora vá pra cadeia Eu não quero mais te ver É a polícia te levando Eu aqui fico zombando do teu jeito de viver Agora vá pra cadeia Porque o mundo é moderno Já que eu não te quero mais